E aí, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo para o canal, vambora! Estamos vendo aqui a vida noturna de Caraguatatuba, hoje é domingão, gostoso, calorzão. Aqui no parque de diversão tradicional, esse parque fica fixo aqui em Caraguá, não sai daqui nunca. Vou subir o drone agora, fui mais por cima, vamos acompanhar essa noite, bacana? Tem que achar aqui um local afastado do público, né, para não ter problema. É um local bem distante de todo mundo aqui, não vai ter nenhum tipo de problema. Vai ser preparado, ele não está com a luz cedinha ainda, requer calibração da bússola. É um problema sério nesse drone aqui, bússola, 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 toda hora bússola. Mas vamos que vamos, vamos voar! Começando, sobrevoando aí o centro de Caraguá, essa aí é a praça de eventos, onde acontecem os shows em Caraguatatuba. Essa aí é o parque de diversão Trombini, fica na avenida Doutor Arthur da Costa Filho 1500, Sumaré, Caraguá. Parque tradicional aí de Caraguatatuba, né, fica direto, instalado aí, muito bacana. Eu já fui em alguns brinquedos aí, há muito tempo, agora não tenho idade mais, nem peso. Muito legal as imagens, né, olha ali a montanha-russa do lado ali. As imagens noturnas de Caraguatatuba. Show de bola, né? Show de bola, né, olha ali a montanha-russa do lado ali, é 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 a montanha- a imagem da montanha-russa e também da roda gigante bacana, cada guatatuba é um lugar gostoso essa noite que eu estava em caraguá estava acontecendo o primeiro geek games para os fãs da cultura pop que tinha bastante atrações tinha lampari, card games, jogos de tabuleiro, batalha medieval tinha também a participação de dubradores, youtubers foodtrucks, ilha dos artistas, torneio cosplay e apresentações musicais primeiro geek games, alguns registros aí para você que está acompanhando o canal e aí passeando pelo centro ali, me deparei com esse cachorrinho bonitinho aí vale um like no vídeo né? criançada adora, bonitinha aqui em caraguá, domingão à noite escolhendo um barzinho para quem vamos parar aqui no surfs, restaurante, pizzeria, choperia surfs, choperia e pizzeria fica ali no centro de caraguá barzinho bem legal hein? tem um choperia bem legal, tem o chope brama hummm, delícia hein? essa porção de abadejo também tá muito bom e aí saindo um pouquinho da dieta ai 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 que delícia tá esse doce hein? tá muito bom, gostoso no vídeo de hoje você viu o parque de diversão aqui em Caraguatatuba por cima, também você conheceu o Surf Bar aqui em Caraguá e por hoje é só, vai acompanhando o canal aí ficou bonita as imagens hein? valeu a pena ver né? você viu que bonito o parque de diversão? show de bola né? acompanha o canal, se inscreva aí se você achar legal obrigado por assistir, até a próxima vambora, próxima aventura tchau é um desejo de todo mundo né? hoje eu só quero que o dia termine bem